Resumo de notícias do dia, hoje dia 10 de agosto de 2022, se você mora no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, percebeu que nessa noite do dia 9 de terça para a quarta, parece que o clima mudou completamente, até a cor do céu mudou completamente, de repente um pouco de frio, chuva e até as luzes da cidade demoraram um pouco mais para se apagarem, quando amanheceu o dia, isso ocorreu devido a formação de um ciclone extra-tropical na costa brasileira, um pouco mais ao norte do que de costume, por isso que pegou a gente de surpresa, e é importante alertar para ventos fortes, cuidado com árvores, deixar carros estacionados debaixo de árvores e também a questão de telhados, portões que podem ser arrancados, ventos podem ir até 100 km por hora nessa nossa região. A parte do mar também afetada com ondas de até 4 metros, então está todo mundo sob alerta nessa questão aí. E completando as notícias do dia, sim, realmente o governo dos Estados Unidos deu a aval para o Brasil comprar mísseis de Javelin, e isso não só compra, como também treinamento dos soldados, suporte técnico, etc. Essa aprovação ainda tem que passar pelo Senado. Eu fico só me indagando por que o Brasil precisa de Javelin. Nós não estamos passando por nenhuma situação de ameaça e espero que não venhamos passar, uma vez que essas eleições no Brasil estão dando um pouco de medo também. E o ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, afirmou que se por acaso a Ucrânia ousar atacar a Crimeia, que é uma área que foi tomada pela Rússia em 2014, ele disse que se a Ucrânia ousar atacar a Crimeia, estará declarando o apocalipse. Com as palavras do ex-presidente da Rússia. Isso pode ser até uma resposta, porque Volodymyr Zelensky também falou sobre a Crimeia, dizendo que a guerra na Ucrânia começou na Crimeia em 2014 e vai terminar com a libertação daquela região. E antes que eu me esqueça, o Flamengo eliminou o Corinthians e você vai seguir a nossa página, curtir esse vídeo e comentar. Valeu!